Ó, agora, a vantagem do adesivo é que você pode já embalar e já cortar na mesma hora. Então, eu vou cortar aqui, ó. Ó, então agora eu vou cortar. A tesoura que eu uso é a tesoura de picote da Mundial. Eu já tive aquelas tesouras da Toque Cri, de plástico, mas não dá certo, gente. Ela mastiga, mastiga e não corta, não dá certo. Então, eu uso a da Mundial, ó. Vai ficar ao contrário aí pra vocês, né? Mas é da Mundial, tá? E eu tenho uma outra tesoura aqui também que eu vou mostrar. Ó. Ficou lindo, né? Agora, essas aqui já secaram. Eu vou cortar pra vocês verem. Só pode cortar quando tá seca, tá bom? No sulfite, ela dá uma mastigada. Ela só corta bem, se for o sulfite, só uma folha. Agora, aqui, o sulfite, ele tem duas, né? É uma colada na outra. Ela já dá uma mastigada. Principalmente quando tá com cola. Eu não consegui usar. Eu não sei se tem gente que conseguiu, se as pessoas usam, mas eu não consegui usar aquelas tesouras da Toque Cri. Não deu certo. Essa daqui, Lucy, ela é super pesada. Ela é muito pesada mesmo. Mas ela é perfeita, é perfeita. Depois que eu comprei, nunca mais eu tive problema. Eu comprei no Mercado Livre e eu paguei... Eu acho que eu paguei uns 70 reais nela. Mas, nossa, é o melhor investimento. Ó, vou cortar agora. Deixa eu baixar. Eu vou cortar a lateral aqui, ó. Olha que chuchu que fica. Pena que vocês estão vendo tudo embaçado, né? Mas tá muito bonitinha.